O cantor Zé Vaqueiro anunciou o nascimento de seu filho Arthur, fruto do casamento com Ingra Soares, que ocorreu na segunda-feira. Infelizmente, o bebê nasceu com uma malformação congênita da síndrome da trissomia do cromossomo 13, o que o levou a estar na UTI. Em decorrência disso, todos os shows do artista foram cancelados até 17 de agosto. A família pede compreensão e apoio em orações nesse momento delicado. Neste momento, a família necessita estar unida, cercada de amor e serenidade. Contamos com a compreensão de todos e pedimos que se juntem a nós em orações pelo bem-estar do pequeno Arthur e por toda a família, que agradece antecipadamente o apoio. Se inscreva no canal e ative o sininho e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.